Olha só, tem uma história aqui que é muito interessante, chamou a atenção, inclusive, de muita gente nas redes sociais, porque a gente está agora com, nesse período de pandemia, com as crianças em casa, né, às vezes aula online, alguns têm dificuldade, e aí a criançada, os alunos, na verdade, sentem saudade dos professores, os professores, as professoras sentem saudade dos alunos, os alunos às vezes encontram dificuldades, não é, para resolver as questões de casa, as tarefas, e aí teve um bilhetinho que chamou a atenção, né, Emanuel, que essa semana, o que foi, Emanuel? Repercutiu muito, como você falou, Jasson, então foi em São José dos Pinhais, rede municipal de ensino. Não está acontecendo aula presencial, e nem sempre os alunos conseguem fazer essas tarefas, né, aí um aluno acabou colocando para a professora uma mensagem dizendo assim, professora, desculpa, eu não consegui fazer a tarefa que você me passou, porque ninguém quis me ajudar. Então, ao invés dessa criança não fazer, né, simplesmente deixar de lado, seguir, afinal, não está na escola, ela se preocupou em mandar essa mensagem muito consternada, falando, olha, professora, desculpe, não consegui fazer porque ninguém me ajudou, você me perdoa? E aí essa professora, que há tanto tempo está longe dos alunos, está com saudades da sala de aula, acabou se emocionando muito, e respondeu assim, meu amor, vou fazer o que quando você retornar, prometo, se cuida, e muitas saudades de você. É interessante a gente perceber que a sala de aula, Jasson, é construída a partir de relações humanas, essas relações se fazem nas salas, e agora isso não está mais acontecendo, pelo computador é diferente. Então as crianças estão com saudades dos professores também, e isso emocionou muita gente. E muitos pais estão também com saudades dos professores, vendo a importância deles na vida dos filhos. Se você que está com o Balanço Geral, se emocionou com alguma notícia nessa pandemia, mande para cá o seu relato, que a gente lê por aqui. É um momento onde a gente precisa ver essas boas notícias. 99926-1598, a gente tem um grande prazer, Jasson, em contar boas histórias aqui no Balanço Geral, né? E olha, Manel, amanhã a gente vai trazer essa história completa aqui no Balanço Geral. Legal. Amanhã nós vamos trazer essa história completa, né? Criançada em casa, saudade do professor, professor com saudade do aluno, né? Nossa, a gente é de tocar o coração, né?